O Tite confirmou mesmo, confirmou mesmo, é aqui, falou aqui, eu fiz meio que um trato com ele, como também minha última cópia na Globo, na televisão aberta, eu falei, então temos um encontro dia 18. Eu vou estar lá dia 18 de qualquer jeito, mas para ter um encontro com ele a seleção tem que estar na final, no dia 18, e ele está muito esperançoso disso. Mas eu, ele disse aqui, não, eu saio mesmo, na conversa saio mesmo. E acabou, e saio mesmo. E aí tem alguns nomes que estão no radar. Você acha que você está no radar? Difícil falar, na imprensa pode ser que sim, mas é uma coisa que eu não penso absolutamente agora de seleção, eu penso só no Fluminense. As coisas na minha vida aconteceram muito naturalmente, nunca fiquei projetando para frente. Meu sentimento que eu tenho no Fluminense é o mesmo que eu tinha no Votorati, quando eu iniciei e procurar fazer o melhor que eu posso fazer e sem as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer para mim. Porque você falou aqui que você é único, que o seu estilo é único, que não há paralelo no mundo. Primeiro, você concorda com isso? Segundo, qual é o time no mundo que você acha que joga mais próximo do futebol que você pratica? Eu acho assim, de ser único, eu acho que todo mundo é único. Eu acho que eu gosto de ser do jeito que eu sou, com os meus defeitos, principalmente com os meus defeitos. Para ir melhorando, não tenho muita vergonha dos meus defeitos, que eu tenho muitos. Mas eu me aceito bastante do jeito que eu sou e gosto do jeito que eu sou. E igual falou de transpiração, o futebol é um negócio assim para mim, se eu pudesse desejar alguma coisa para as pessoas do mundo, porque sentir-se é aquilo que eu sinto quando eu dou treino. Porque se eu der treino o dia inteiro é uma coisa que eu não me canso, é uma coisa que eu me divirto, é uma coisa que me inspira dar treino. Eu transpiro e me inspiro meio que ao mesmo tempo. É uma coisa para mim muito prazerosa ser treinador. E em relação ao time, que... Olhando pelo mundo, quem é que joga mais perto do mundo? Eu associo muito, assim, a gente tem um jeito de... Por conta de gostar de ter a bola, obviamente que as pessoas me associam ao jeito do Guardiola jogando, mas para aí. Porque a maneira dele ter a bola é quase que o oposto da maneira que eu tenho a bola. É um jogo posicional que se chama hoje... Os jogadores respeitam muito a posição e a bola vai no espaço. Eu acho sempre importante explicar isso para o telespectador, né? Porque a gente fala... O Guardiola, o tic-tac, o tic-tac, o tic-tac, mas é posicional. Como vieram alguns técnicos europeus agora, por exemplo, tentaram transformar o Flamengo do Jesus em um time posicional. O Domi, que era de cima do Guardiola. Que era assistente do Guardiola, se a coisa não funcionou, porque era diferente. Então, exatamente qual é o posicional, o que é e por que seu time não é posicional? O que eu sei, assim, eu não tenho, não sou um cara, assim, muito mais da prática do que da literatura. Mas aquilo que eu enxerguei, eu fui reconhecer aquilo que era o jogo posicional, de fato, quando eu fazia uma visita lá, para o Guardiola, inclusive, e vi um jogo Manchester City e Manchester United da arquibancada. E lá, assim, começa o jogo, se dá dois minutos e sai, isso aqui é o jogo posicional. O jogador, eles obedecem o determinado espaço para ficar. Então, assim, você traz... Eu vou daqui ali, de lá para cá e fico aqui. Exatamente. Tem uma linha mediana que tem quem está do lado direito, está do lado direito, está do lado esquerdo, está do lado esquerdo. E os caras, eles movimentam muito dentro daquele espaço e a bola chega naqueles espaços. Então, basicamente, grosso modo, é isso. Que eu acho, também, que o Guardiola, ao longo do tempo, foi modificando um pouco isso. De 2018, que eu fui lá ver para cá, já não é a mesma coisa. Já tem mais mobilidade, os laterais, você pega o canseiro, toda hora passa. Então, não é mais assim, porque começaram a dar conta. Então, isso, o cara foi, também, melhorando o jeito dele. Porque eu acho que o Liverpool, vendo de fora, parece que o Liverpool foi se especializando a montar um jeito de ganhar do Manchester City. E aí, isso fez, também, o Guardiola, vamos modificar um pouco e tal. A impressão que eu tenho de fora. E o jeito que eu vejo o futebol, nesse momento, assim, a gente já é quase que aposicional. Os jogadores conseguem migrar mais em posição, o campo fica mais aberto. É um jogo mais livre. E, em determinados momentos, a gente pega e se aproxima em determinados setores do campo. E, mesmo naquele setor do campo, tem troca posicional. Então, eu acho que a maior diferença é essa. É um jogo muito mais preso nas posições e um outro jogo mais livre. Eu acho que tem mais a ver com a cultura, também, do nosso... O senhor é o mais livre. É a forma como você gosta de jogar. O senhor é o mais do mundo Brasil. O senhor é o mais crucial. O que é isso?